Música Menina, o pessoal tá tudo despistando por aí, mas são apaixonados por forró e na hora da entrevista não assumem, tô mentindo? Tá não, é verdade Você prefere qual ritmo? Forró Mas acompanha os amigos sempre Como? Acompanha os amigos sempre Parente, mais parente É só parente? Prima Tudo Seu nome? Brenna Agora, qual o melhor do forró pra você? O que que te atrai no forró? O ritmo O ritmo E dança também? Também Bem alegre, bem descontraída, né? Vem pro forró tem que aproveitar, né? É verdade, num lugar desse é bom se divertir mesmo, pra quem passa o montão trabalhando, né? É a sua primeira vez? Pra falar a verdade não, já frequenta aqui há muito tempo já Agora, não paga até meia-noite, é bom, né? Nossa! Ela é da equipe? Claro, luxúria, mano É? Na verdade, eu fui da equipe luxúria, saí, entrei na rouba-cena Passei sete meses Tem disputa de equipe? Tem, bastante Muito obrigado por você receber a nossa equipe pra bater um papo, né? Uma noite de forró é bem divertida e você tá muito bem produzida, hein? Obrigada Forrozeira ou só tá acompanhando os amigos? Forrozeira Forrozeira, menina Pede ser arrochado ou xódio? Pede ser arrochado Arrocha, menina Sua banda predileta de forró em Manaus? Só de Corpimenta Legal Seu nome? Ana Carolina